O LED INTEX é um projeto mostrador, vem no seguimento de um projeto co-promoção que se chamava New Light. Nós, no seguimento desse projeto, escolhemos um dos protótipos que teve maior aceitação, que foi realmente as cortinas com LEDs, e resolvemos fazer uma máquina que fizesse a assemblagem das partes eletrónicas, portanto, dos LEDs, no nosso tecido. Este projeto visava a automação do processo de integração manual para um processo automático, de maneira a reduzir o tempo de assemblagem e mesmo o processo em si. Já foram desenvolvidos LEDs, os quais estão assemblados em pequenos PCBs, pequenos circuitos impressos, que permitiu que o equipamento pegasse nesses circuitos e que possibilitasse a assemblagem. Outra vantagem é que o próprio tecido já inclui os fios condutores para fornecimento de energia aos LEDs. Este produto é muito engraçado, primeiro porque consegue criar diferentes ambientes dentro dos vários espaços. Pode ser utilizado como cortina, mas também pode ser feito como outro protótipo, como um candeeiro sem lâmpadas. Pode mudar as duas cores, pode mudar o desenho, pode fazer várias alterações de decoração e tem sempre uma aplicação engraçada. Neste momento ele está a ser utilizado em testes lares, no entanto é possível que seja transferido para outro tipo de produtos ou para outras áreas de atuação, como setores automóvel, como setores médicos. A nanotecnologia tem aberto vários caminhos, não é? Portanto, tem havido toda uma panóplia de produtos e de acabamentos completamente diferentes para a testa, ele também. Nós no Norte temos dois centros tecnológicos, o Centro de Nanotecnologia, o INL, e o CENTI, que são pioneiros em trabalhar com este tipo de nanotecnologia, com este tipo de tecnologia. E, portanto, tem impulsionado as empresas também a fazer projetos e a fazer desenvolvimentos nestas áreas.